Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, finalmente estamos aqui com o trailer de gameplay do novo FC24, novo FIFA 24. Vamos conferir, torcendo é claro para que seja um bom jogo. Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva no canal para que a gente continue crescendo. Dá uma olhada lá na Amazon e no Aliexpress que estão em promoção. Basta você clicar aqui nos links na descrição que você vai estar ajudando o meu trabalho e o trabalho da galera que trabalha comigo. Acesse o nosso site rbstory.net e também entra no nosso grupo de promoções do Telegram e do WhatsApp. Sem mais delongas, deuses do futebol nos protejam da comunidade FIFA. Vamos lá. Vocês já perceberam? Vamos lá. Primeira pausa. Vocês já perceberam que os bonequinhos do FIFA, eles têm a mesma carinha de mongolzinho daquele Mass Effect Andromeda? E que eles ficaram assim depois da Frostbite? Bizarro, né? Porque, se eu não me engano, no Mass Effect Andromeda, né? Que começou a acontecer essas bizarristas assim, dos jogadores ficarem com cara de dodói. E a galera reclamou muito do Mass Effect. A EA tentou corrigir, não conseguiu. E depois falou assim, ah, vai ficar assim mesmo. E o FIFA tá assim até hoje, a galera acha o máximo. Vamos lá. Eu vou diminuir aqui o som porque eu acho que vai dar flag no som. Caraca, Hypermotion. Vamos ver de novo. Ia criar uma parada legal, ó. Ok, né? Nossa Senhora, grande malvadeza. Como é que foi esse balão aí, malva? Caralho. É, o trailer de gameplay tem tudo. Menos não é gameplay, né? Isso aqui é aquele replay do FIFA lá safado. Que muda tudo. Até o cabelo do Messi muda no replay. Ah, maneiro. O goleiro dando soco na bola, né? Que não tinha antes. Ih, olha isso aí, galera. Ih, ela deu a caneta no malvadeza, hein? É, o maluco chegou e carcou. Olha o maluco, carcou a mulher por trás, Ana. Olha lá, olha lá, safadão. Olha lá, olha lá, olha lá. Caralho, eles até cortaram, filho. Eles até cortaram. Imagina o Lucacão chegando ali. Ah, e gameplay. Caraca, eles botaram... Foi, botaram 20 segundos de gameplay. Eles escondem o máximo, cara. Bom, se você comprar pré-order, você ganha acesso antecipado de 7 dias. 4.600 FIFA Point. Pode comprar várias mulheres. É bizarro, foi isso aqui? Os caras demoraram, marcaram um dia pra mostrar isso aqui? Vamos ver se tem mais coisa. Esse aqui é aquele horroroso. Eu não acredito que só teve isso, cara. Hum, será que esse aqui foi agora há pouco? Ah, aqui, transmitido há uma hora. Vamos lá. Vamos ver o evento. Keep it in motion. From Total Football, Tiki Tacko, Gagan Presson. This is football's DNA. Always been in a game. Now, it's in the name. A CIDADE NO BRASIL 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 O que fizemos? Ajeitou na cabeça Bateu Esse gol foi bonito Ok Uma malvadeza Tá vamos ver os próximos E aqui O maluco passa É uma pica o FIFA Ele passa E tá olhando pro cara Ele vai passar pelo maluco Vai continuar olhando pra trás pro maluco Olha lá Olhou pra trás Caralho, que isso Engoleiram uma água Meu Deus do céu O cara até cortou Olha esse Cristiano Ronaldo, galera Ele chutou, nem olha pra bola Pra chutar, filha da puta Olha esse goleiro, cara Bola na mão dele Pô, esse aí foi bonito, hein Malva Eu vi uns do Ultimate Team Que eram assustadores, cara É porque esses aqui são do modo normal, né Até que tá aceitável Ó, o Nasser tá com o uniforme, né Maneiro Jogar com o Assim mesmo que o Cristiano Ronaldo é feio pra caralho Puta, que pariu Bola preta Olha isso, cara Meu Deus do céu É esse daqui Até que tá bacana, né Mas... Ah, eu tava vendo esse aqui, ó Fast Girls of the Week Olha só as coisas que acontecem, galera Olha, por exemplo, esse gol aqui que vai aparecer É, isso aqui é Croácia e França, né Olha esse gol aqui Juventus e... Olha esse, cara Olha a velocidade disso Caralho, filho Aí quando aparece o negócio Olha a velocidade da bola 136 km por hora Não foi nem a caralho Foi 300 km por hora Aí esse aqui Levantou e deu a bike Que o goleirão Porra Não dá pra entender, cara Um goleiro programado pra tomar gol Olha essa porra, cara A câmera nem conseguiu acompanhar a bola De tão rápido Olha a velocidade da bola Nem aparece A cobrança de falta do FIFA é horrível Esse boné com esse irmãozão aberto Olha a força desse chute, cara Isso, cara Meu Deus do céu Caralho Cara, olha De muito longe Eu nunca vi um jogador fazer um gol daqui Chutando forte Tipo assim De vez em quando o cara acerta Faz um gol assim Chutando por cima do goleiro, né Mas chutando forte daqui Já vi daqui Assim, ó Daqui Acho que eu fui um Um dos mais longe Chutando forte Agora daqui Existe isso Olha o domínio Terrível, cara Ó Vamos, goleirão É o balãozinho Vamos lá, balãozinho Nossa senhora Puta Que pariu Cara Três minutos de jogo Vem Ibrahimovic magrela Isso, cara Caralho O cara faz o movimento Do chute forte Sai o chute fraco Qual é uma foda Olha a velocidade 100km por hora Que foi essa bola Sei Caralho Caralho Olha essa matada Não, esse balão aqui É maneiro Tanto no FIFA Quanto no PES Ainda olhou pro outro lado Tá vendo Tá vendo como é que a pica Os caras Os caras fazem Eles sabem fazer Olha só Olha lá Eles sabem fazer É, não fazem Porque eles reaproveitam Um monte de coisa É, é mais fácil Tu reaproveitar tudo Do que fazer um movimento assim Essa merda aí Olha o Olha o A cara do Haaland Meu Deus do céu Cara Caralho Cara Olha Sensacional João Fênix Pô cara Como eu queria que esse jogo fosse bom Puta que pariu Nem aparece o gol De tão rápido Cara Puta que pariu Olha O corte Foi maneiríssimo O corte que ele deu Olha lá Foi bem feito É complicado Né Cara O goleiro pula Como se estivesse Defendendo a bola Spalmando Caralho É horrível isso Tipo assim O movimento Deveria ser Tipo assim O cara bate O calcanhar na bola Pra bola subir E depois ele bate Pra trás Só que não é assim não Filho Ele dá só um toque E foda-se Dibro Olha esse chute Cara Tipo Não dá pra perceber Que a parada Tá desbalanceada É contra a máquina Isso Não é possível Cara E o cara aumentou Os sliders Não é possível Não é possível Não é possível Puta que pariu Esse cabelo do Messi Aí é uma foda Né Vamos ver 200km Que a bola foi 90km Cara Esses goleiros São horríveis Cara Bom galera É isso aí Cara Caralho Trailer de gameplay Os caras esconderam Esconderam o jogo Mais uma vez Tamo junto Grande abraço Tchau 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 Tchau